...até a página 29, beleza? Então, coloca lá na página 21 para a tia, por favor. Olha o que a gente vai fazer agora. Observar a rotina do nosso gatinho e repetir. Então, vamos lá. A primeira imagem, ele está acordando. Se ele está acordando, tá? De manhã. São 5 horas da manhã. E como é que é 5 em inglês? A gente sabe que é 5, não sabe? Então, a gente fala assim. It is 5, que é o número, é a hora, e o'clock. São 5 horas em ponto. Segunda imagem aqui com a tia. It is 6 o'clock. Repeat. It is... Deixa eu escutar. Sexy, escutando. O'clock, escutando. Agora a gente vai fazer assim. Eu vou falar, vou esperar um pouquinho e você vai ter que repetir em casa, tá bom? Então, vamos lá. Terceira imagem. It is... Tem... O'clock. Repetiu ou está me enganando? Vamos para a próxima. Aqui um pouquinho. Opa... It is 8 o'clock. O que ele está fazendo o 8 o'clock aqui, ó? Ele está comendo. E do lado? Ele foi brincar. Que horas ele foi brincar? It is 9 o'clock. Tudo a gente faz a hora em ponto. São 9 horas em ponto. São 10 horas em ponto. São 11 horas em ponto. Beleza? O segundo aqui. It is 10 o'clock. São que horas em ponto, hein? Como é que é 10 em inglês? 10, não é 10? Então, são 10 horas em ponto. Embaixo. It is 11 o'clock. 11, a gente aprendeu que é o número 11 em inglês. Do lado? It is 12 o'clock. 12, a gente aprendeu que é o número 12. It is 1 o'clock. Uma hora. It is 2 o'clock. Aqui, ó. 2 horas. It's 3 o'clock. 3 horas. It's 4 o'clock. São 4 horas em ponto. Tranquilo? Isso é só para a gente lembrar. Não tem nada para fazer, tá bom? Embaixo. Tem até a letra L. A gente vai olhar que horas são no relógio e marcar a resposta correta, tudo bem? Então, vamos lá. Na letra A. O relógio, ele está marcando que horas? Não está marcando o 1 o'clock? Então, como é que fala em inglês? It is 1 o'clock. É uma hora em ponto. Beleza? A gente vai lá para baixo, vai achar onde está o 1 o'clock e marcar a letra A. Aqui, ó. Achei. A tia está envolvendo aqui, ó. It is 1 o'clock. Letra A. Então, escreve a letra A. Beleza? Agora, vamos voltar lá. B. Two. Aonde está o 2 o'clock? Vai descer para as respostas. Procurar onde está o 2 o'clock. Achei. E vai colocar aqui, ó. A letra B. Vai fazer um por um. Até chegar a letra L. Depois que fizer sem olhar a resposta ainda, vai pausar o vídeo nesse aqui, aonde a tia está marcando. e vai ver as respostas certas. Já botei a resposta aqui, mas antes de copiar a resposta, tem que tentar fazer, combinado? Não fica olhando antes, não, hein? A mamãe vai me contar. Olhou? Fez? Aí a gente vai corrigir. Se acertou tudo, parabéns. Se não acertou, também parabéns. A gente vai apagar e fazer certo até conseguir, tá bom? Vamos lá. Depois a gente vai passar para essa página aqui. A tia vai falar e vocês vão ter que marcar o pontinho na hora certa. Vamos lembrar? Quando o ponteirinho é menor, ele indica as horas. E quando ele é big, ele é maior, ele indica os minutos. Ok? Se a gente está falando one o'clock, two o'clock, three o'clock, o ponteirinho menor vai falar para o número que a gente está indicando, que a tia está falando. E o maior vai lá para o número 12. Combinado? Para o 12. Então vamos lá. Na letra A, marca aí o nine o'clock. Nine o'clock. Nine em inglês é que número? É o número nove, não é? Então marca lá nove horas. Na letra A. Foi? Fez? Vamos para a letra B. Na letra B, você vai marcar five o'clock. Five é mole. Lembra do high five? One, two, three, four, five. Marca five o'clock. Cinco horas em ponto. Marca aí. C. No C você vai marcar four o'clock. One, two, three, four. Four o'clock. Continuando. Bora, rapidinho. Letra D. Vai marcar na letra D o ten o'clock. Ten o'clock é mole, hein? Letra E. E a gente vai marcar o eight o'clock. Eight. One, two, three, four, five, six, seven. Eight hours. Oito. E o F, a gente vai marcar one o'clock. One o'clock é beleza, né? Tranquilão. Agora, no número three, número três, a gente vai escrever tudo que a gente marcou. Então, se na letra A eu marquei o nine o'clock, o nove horas, eu vou escrever each is nine o'clock. Preste atenção que sempre vai começar com each is. Se não colocar isso aí, está errado. Então, sempre começa o each. Coloca lá todos na letra A, letra F, o each. Depois, a gente vai colocar o número da hora que a gente marcou e no finalzinho o o'clock para dizer que é em ponto. São nove horas em ponto, são cinco horas em ponto. Vai olhar a letra A, escrever. Olhar a letra B, escrever. Vai fazer isso até a letra F. Depois só, vai voltar aqui e vai conferir se fez certo. Tudo bem? Próxima página. Próxima página é um bingo do material de apoio. A gente não vai fazer esse agora. A gente vai esperar que a tia depois vai fazer um vídeo extra só com as brincadeirinhas para vocês fazerem ou com a mamãe, papai, vovó ou sozinhos, tá bom? Então, tudo que é de material de apoio de brincadeira, a tia vai pular para a gente fazer depois. Tudo bem? É legal esse, hein? Próximo da página 25. A gente vai ter que começar a escrever o que está faltando. Então, vamos lá. Eu já expliquei para vocês que quando a gente faz uma pergunta de que horas são, a gente sempre faz a mesma pergunta. What... Que é esse primeiro que a tia está envolvendo. Time... Is it... What time is it? Repete. Repete aí em casa. What time is it? What time is it? É que horas são em inglês. Tudo bem? Então, a gente sempre vai completar com o que está faltando aqui. Se tem escrito what, vai completar com time is it. Se tem o what time, vai completar com finalzinho. Is it... Ok? Aqui, por exemplo, só está faltando completar com time is it. Com essas três palavrinhas. E depois, a gente vai responder com a hora certa. Então, vamos lá. O primeiro relógio aqui. What time is it? Que horas são? Ah, it is... Como é que é 12 em inglês? Não é 12? Então, a gente vai escrever 12 o'clock. Ok? Vai fazer a letra A. Letra B. What time is it? Ah, esse relógio aí está estranho. Ah, mas eu sei que são duas horas. Se eu sei que são duas horas e dois em inglês é two, eu vou escrever It is two o'clock. Tranquilo? C. What time is it? It is three o'clock. Agora, a letra D. Faz sozinho. Não vou dar ajuda. Com o que tem que completar e qual é o número que está aí? Preste atenção e escreve sem errar as letrinhas, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente vai para a atividade número 2. A gente tem que observar e ver se está certo ou se está errado essa afirmação. Se tiver certo, a gente coloca o T de true. Se tiver errado, a gente bota o F de false. Tranquilo? Então, vamos lá. A primeira aqui da letra A. It is six o'clock in the evening. Evening é de manhã? Eu acho que não. E esse relógio está marcando o six? Se tiver marcando o six, mas o evening estiver errado, está false. Tem que estar as duas afirmações corretas. Bota aí na letra A. Letra B. It is one o'clock in the afternoon. Está certa essa resposta? Se tiver certo, a gente bota o T de true. Se tiver errado, a gente bota o F de false. Tá bom? Letra C. It is four o'clock in the afternoon. Está certo? Vocês lembram que morning é de manhã, afternoon é a tarde, evening é quando está ficando a noitinha, e night é no finalzão da noite quando a gente dorme. Lembram? Se lembra, está bom. Já vai saber fazer. Se não lembra, acabei de relembrar. Lá embaixo, letra D. It is seven o'clock in the evening. Está certo? Se tiver certo, T de true. Se tiver errado, F de false. Letra E. It is eleven. Eleven é onze. Esse relógio aí está no onze. O'clock in the morning. Está certo ou está errado? Marca aí. E por último. It is three o'clock in the morning. Está certo ou está errado? Marca aí. Agora a gente vai dar um pulinho nesse exercício aqui, que também é um joguinho que a gente vai fazer depois. E vamos pular para esse último aqui. Isso aqui é quase uma matemática, hein? Opa, deu uma falhada. Estamos de volta? Isso aqui é quase uma matemática. A gente vai ter que pintar para fazer a combinação correta. Então, vamos lá. No número, no número, nesse primeiro exercício aqui, tem três ampulhetas no trem. A pink, uma hora, o green, duas horas, two hours, o yellow, three hours, e o blue, four hours. A gente vai precisar somar para saber qual é a hora certa que vai dar. Então, vamos lá. Para dar six o'clock, eu tenho que pintar quantas vezes essa ampulheta aqui? São três. Two, plus, que quer dizer mais. Two, plus, que quer dizer mais. Two, quer dizer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis não é six? Não está a hora aí? Então, eu vou pintar as três ampulhetas da cor green, da cor verde. Entenderam? Vamos lá. A segunda. Four o'clock, quatro horas em ponto. O somatório dessa aí, como é que a gente pode fazer se só tem duas ampulhetas? Vou pintar de quais cores? Pensa aí. É mais matemática que inglês, hein? Ó, o terceiro. Ten o'clock, tem quatro ampulhetas para poder pintar. Faz a conta. Que cores eu posso pintar para completar o dez? Embaixo. Nine o'clock. Quais cores eu posso pintar? Pode repetir cor, tá bom? Não precisa cada um ser de uma corzinha, não. Se o somatório de uma cor só der essa hora, certíssimo, tá? Seven o'clock. E o eleven o'clock? Pensa e faz devagar, tá bom? Próxima página. É só uma musiquinha, depois a gente vai cantar ela em aula. E acabou. A outra página já é a apostila nova. Agora vamos lá. Lembra que a tia falou que ia passar um trabalhinho avaliativo de inglês para completar as outras notas? Esse trabalhinho aqui, mais um que a tia vai botar, estão fazendo o somatório. A tia vai pegar esse trabalhinho e colocar numa folhinha do Word. Então é só copiar lá, tá bom? Se você acertar aqui, você já acertou uma questão lá. Eu estou colocando a mesma questão para ajudar, hein? Então não vem me errar, não. preste atenção. É matemática quase, hein? Tá bom? Se tiver alguma dúvida, fala com a tia, a tia explica de novo, não tem problema, tá? E depois a gente vai fazer uma outra revisão, então não se preocupem. Tranquilo? O trabalho avaliativo eu vou explicar devagar lá no Word, como é que tem que fazer, vou escrever para vocês, mas já adianto que essa questão aí que a gente está, que a tia está mostrando aqui, já é uma questão para fazer. Tá bom? Kisses! 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 Obrigado.